A série de conferências em comemoração aos 80 anos do professor Alonim. Teve uma influência, eu diria, impactante na minha vida. Esse aqui é o primeiro livro de matemática que eu comprei. Foi na livraria Saber, custou R$ 25 mil alguma coisa, devia ser cruzeiro, sinceramente, foi em janeiro de 86, eu me dei como presente de aniversário, eu tinha 16 anos na época. Ele estava combalido, desculpa aí, mas não foi por maus tratos, não, foi por excesso de uso mesmo. Impactante na minha vida, fundamental. Bom, isso aí é tudo. Então, eu vou falar um pouco sobre coisas que eu aprendi lendo livros escritos por pessoas, pelo Alonim, por pessoas que foram diretamente influenciadas por ele. É sobre uma série de, alguns trabalhos que eu desenvolvi com o professor César Camacho e que fazem, eu gosto de chamar de casamento, eu gostava de chamar de casamento, entre teoria de singularidades, singularidades de imorce e teoria de falhações. Então, deixa-me falar de uma forma um pouco menos formal, mas que eu vou tentar passar melhor, assim, as ideias que nos nortearam. Então, o título é esse. Singularidades de imorce e folhações. Bom, então, grosso modo, quer dizer, o que se entende, grossíssimo modo, é claro, estou sendo um pouco tendencioso, não se entende apenas isso, mas também se entende por teoria de morce, o que é? Você entender a relação entre topologia do ambiente e a natureza, a distribuição e a natureza dos pontos críticos de uma função nesse ambiente definido. A relação entre topologia e pontos críticos, isso remonta até ao cálculo, etc. Muito bem, é claro que tem que ser a hipóteses, função não degenerada, etc. Mas, grosso modo, quer dizer, essencialmente, relação entre topologia e como se distribuem os pontos críticos de uma função no ambiente que você está tentando estudar. E a teoria de folhações, de um certo ponto de vista, pode ser vista como? Bom, o que eu vou abordar é a relação entre topologia, topologia do ambiente e como você, as possíveis maneiras, possíveis modos de se decompor o ambiente. decompor significa o quê? Em subvariedades, que a gente vai chamar de folhas. Mas, inicialmente, quer dizer, não há muita relação entre os dois pontos de vista, embora o objetivo seja sempre o mesmo, estudar a topologia do ambiente, entender aonde você está. Muito bem. Então, esses aí são dois pontos de vista. Uma observação que eu quero fazer é que aqui, grosso modo, começa-se pensando em casos coisas não singulares, mas é inevitável chegar em coisas singulares. Muito bem. Então, deixa eu me dar dois exemplos que ilustram bem esses dois aspectos. Primeiro, vou chamar isso aqui de um sempre. Ou seja, pensando em teoria de morte, estou falando em um. Pensando em teoria de folhações, estou falando em dois. Então, relativo à teoria de morte, um exemplo interessantíssimo é o teorema de Hebbin. Lá pelos 50, né? Diz o quê? Se você tem uma variedade fechada, ou seja, fechada para mim é o quê? Compacto sem bordo, né? Se uma variedade fechada admitindo, admite uma função, é claro, pedir que a função seja de classe C2, pelo menos, né? Não, com dois pontos críticos, exatamente dois pontos críticos, né? e ambos não degenerados, então a variedade é o meu morfo a esfera. A esfera de mesma dimensão, né? Ou seja, se a variedade M e N, a variedade vai ser a esfera S e N. Então, originalmente foi concebido dessa forma pelo Reeve, né? Muito bem. Agora, do ponto de vista das foliações, um teorema que eu quero colocar no mesmo panorama é o teorema de Novikov, né? É um pouco mais recente, 63, 64, 64, por aí, né? Então, diz o quê? Se você considera uma foliação eu não estou preocupado com classe de diferenciabilidade, então eu vou supor ser infinito aqui, tem a versão C0, etc. Uma foliação de cor dimensão 1, classe C infinito, na esfera S3, vou colocar lá, da esfera, sempre exibe, né? Uma folha compacta, na verdade, S1 vezes S1, ou seja, um toro. Então, esse teorema é bem mais preciso, de fato, assim como esse, é bem mais preciso, esse teorema é mais preciso, existência de uma componente de Reb, ou seja, toro sólido invariante, né? Mas, esse é um teorema muito, muito importante, e esses dois teoremas, eles têm um paralelismo que eu quero explorar nessa palestra. Tá certo? Acho que é esse o objetivo. então, dois teoremas estão no quadro, e quais são os pontos de partida para ambos os teoremas? Então, para o teorema 1, ou seja, para o teorema de Reb, assim como para a teoria de Morse, é o lema de Morse, que está na página 286 desse livro aqui, que diz o seguinte, foi ele que eu aprendi, é o lema de Morse. O lema de Morse diz que se você tem uma função de classe C3 numa vizinhança de um ponto crítico não degenerado, então, ela é, pode ser escrita como uma forma quadrática, a menos não mudança de coordenadas, né? E aí, trabalhando um pouquinho mais, ela acaba sendo da forma, ponto crítico não degenerado, se eu chamar o ponto de A, ela acaba sendo esse valor no A, mas, uma soma de, termos dessa forma, quadrados negativos e termos quadrados positivos. Aqui o J de 1 a R, eu sempre gosto de chamar de R, o índice de Morse. Então, o final das contas é uma forma quadrática, aí depois não dá muito trabalho em colocá-la desse modo. Tá certo? Muito bem, esse é o ponto de partida para a teoria de Morse e para o teorema de Reb. Tá certo? E qual o ponto de partida para o teorema de Novikov, segundo a minha ótica, a ótica que eu vou explorar nessa palestra? Ah, o ponto de partida para o teorema de Novikov e, para a teoria de falhações, na certa forma, é o teorema de estabilidade de Reb, o teorema de estabilidade local. Então, 2, relativo a 2, né? teorema de estabilidade de Reb diz o quê? Você tem uma folhação, né? Ah, eu vou botar sempre C infinito aqui para você não se perguntar se vale C2, C infinito, e L0, uma folha compacta, né? Da folhação. E eu vou pedir que essa folha tenha holonomia finita. Por exemplo, se o grupo fundamental dela é finito. Então, isso, para a gente, vai ser suficiente. Uma folha compacta com o grupo fundamental finito. Então, o que acontece? Essa folha, né? Ela admite o sistema fundamental de vizinhanças. Então, existe um sistema. Ele é um pouco mais longo de anunciar, mas é igualmente claro. Um sistema fundamental de vizinhanças, invariantes, né? Ou seja, que são formadas por folhas, folhas mesmo, nas quais, né? Todas as folhas são compactas e são um recobrimento finito, de fato, né? Isso é um recobrimento finito da sua folha L0. Quer dizer, qualquer folha suficientemente próxima da sua folha L0, ela vai ser compacta e vai ser um recobrimento finito da folha L0. Isso aqui é finito a 1. em particular também, se for esse o caso, também vai ter grupo fundamental finito. Bom, isso é um teorema de estabilidade local. Quer dizer, você não destrói essa situação localmente. Tem que ir longe para destruí-la. Muito bem, é qualquer co-dimensão aqui, né? Tá certo? Muito bem. Só que entre o teorema, o lema de Morse e o teorema de Rieb e entre o teorema de estabilidade, claro, e o teorema de Novikov, há algum caminho. Eu vou chamar isso mantendo o paralelismo de estrutura adicional, tanto para um quanto para o outro. Então, o que eu preciso de adjuntar ao lema de Morse para chegar ao teorema de Rieb, que diz que uma variedade com só dois pontos críticos, é claro, tem que ser o máximo e mínimo da função, vai ser a esfera. Então, eu vou chamar isso de estrutura adicional. Então, qual é a estrutura adicional para a teoria de Morse? Eu fiquei sem saber qual o nome dela, eu chamei de primeiro teorema da teoria de Morse. O meu teorema de teoria de Morse, se você estudar pelo livro do Milner, vai ser principalmente o primeiro teorema que vai aparecer lá depois do lema de Morse. Que diz o quê? Se você tem uma variedade e uma função, vamos botar aqui sem infinito. Aqui, uma variedade, M, uma função com valores reais e de classe sem infinito. Então, eu vou pedir o quê? Que a pré-imagem de um intervalo, vou escolher um intervalo aqui, AB, e vou pedir que essa pré-imagem, F menos 1 de AB, seja compacta. Isso não é muito difícil, se não for próprio, a variedade compacta, e vou pedir que não contenha uma concordância, tal que, não contenha pontos críticos de F. Então, nesse meio mundo, quer dizer, aqui está, daqui para baixo, é o F menor igual a B, e daqui para baixo, na variedade, é o F menor igual a A. Aqui é o F igual a B, aqui é o F igual a A, e essa região é F entre A e B. Entre A e B. Eu peço que aqui não haja pontos críticos da função. Acho que lá, aqui, não tem valor crítico. Então, não, não tem pontos críticos aqui, esse é o ponto. Então, nesse caso, o fluxo gradiente da função, uma reparametização dele, me diz que essa parte de baixo da variedade é um retrato da de cima. Então, quer dizer, F menor igual a A é retrato de deformação de F menor igual a B via uma reparametização do fluxo gradiente de F. Ou seja, no final das contas, o que se prova é que isso aqui tem uma estrutura de produto. Então, muito bem, esse é o primeiro treino da teoria de Morse. esse é o fato adicional ao lema de Morse que eu preciso para chegar ao teorema de Hebb. Só para manter a exposição em estéreo, eu vou falar qual é o fato adicional que eu preciso adjuntar ao teorema de estabilidade de Hebb para tentar chegar ao teorema de Novikov. É o teorema de Heffliger sobre campos transversais ao bordo do disco. E aí, isso é legal porque eu vou considerar a seguinte situação, eu vou considerar X um campo de vetores numa vizinhança do disco fechado em R2. É claro, eu vou botar o campo ser infinito, basta ser 2. E eu vou supor duas coisas. A primeira delas é que o campo é transversal ao bordo do disco. Então, grosso modo, isso me diz que eu posso supor o campo entrando no disco. Então, o campo é transversal ao bordo. Então, o campo aponta para dentro após uma troca se necessário. Esse é o campo. E, número 2, vou pedir que as singularidades de X no disco, então, estão só na parte aberta do disco, só no interior, são tipo morse. então, se elas são tipo morse, elas são bem uma forma quadrática, mais menos, em dimensão 2. Quer dizer, a gente tem mais ou menos Y ao quadrado, Y2 ao quadrado, ou mais ou menos Y ao quadrado, menos Y2 ao quadrado. Essas nós chamamos de centros e essas nós chamamos de celas. E a notação é plenamente justificada pela figura, quer dizer, o que é um centro? Um centro é uma figura acima, uma singularidade tal que as óbitas próximas são círculos, são fechadas. E uma cela, diferente, uma coisa assim. Muito bem, então, a gente está expondo esses dois tipos de singularidades para o campo. Olha que já surgiu a palavra morse, já em teoria de folhações, inevitável. E a transversalidade com o bordo. Nessas condições, o campo X exibe, eu vou chamar assim, algum ciclo limite unilateral. O que eu quero dizer com isso? Uma órbita periódica, uma órbita periódica ou algo invariante, um conjunto invariante, melhor dito. Pensar numa órbita periódica para fixar as ideias, está certo? Então, que seja limite de órbitas periódicas, por um lado, e por outro, não. Essa é a figura básica. Ah, e a zoologia. Vai surgir quando eu fizer mais figuras. Está certo? Bom, então, agora eu vou mostrar como, usando esse ingrediente aqui, por exemplo, em adjunção ao lema de morse, a gente chega no terreno de Hebb. E aí eu vou explorar a segunda parte. Ok? Muito bem. É, uma coisa que não dá para deixar de mencionar é que esse teorema aqui, bom, isso aqui era demonstrado usando o fluxo gradiente, um negócio bem estándar. Para demonstrar isso aqui, eu uso fortemente o teorema de Poincaré-Bêndicos. Isso é um aviso que eu não posso deixar de dar. use fortemente o teorema de Poincaré-Bêndicos. A prova clássica. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, deixa eu me mostrar como se chega, por exemplo, ao teorema de Hebb. Não é novidade para ninguém, eu só quero explorar o ponto de vista. Está certo? Esse é o que eu quero explorar. O que passou pela minha cabeça e educar mais, quando a gente começou a trabalhar nessas coisas. Então, quer dizer, a ideia da prova do teorema de Hebb. Lembrando, o teorema de Hebb é aquele que se você tem uma função com dois pontos críticos apenas, não degenerados em uma variedade, variedade homeomorpha e esfera. A ideia é muito simples, quer dizer, a sua variedade está aqui e a sua função tem dois pontos críticos, tem que ser máximo e mínimo. Está certo? E como são não degenerados, a gente aplica o lema de Morse e obtém uma forma quadrática, se ela está descartada, porque não é máximo nem mínimo. Então, nós temos uma variedade tipo centro. Então, numa vizinhança de cada ponto crítico, a variedade é simplesmente uma união de círculos ou de esferinhas, dependendo da dimensão dela. Está certo? Essencialmente, nós obtemos dois discos, isso aqui eu estou entortando, essa figura, aqui, na verdade, a gente vai vê-la assim. Então, numa vizinhança, no ponto crítico, a gente sabe o que acontece. Numa região, na região, entre esses dois níveis aqui da função, não há pontos críticos. Então, aplica-se o primeiro teorema da teoria de Morse para concluir o quê? Esse pedaço é retrato desse pelo campo gradiente, por uma reparamentação do fluxo gradiente, que joga esse nível nesse. Então, isso dá uma estrutura de cilindro, que é um produto dessa esferinha, de dimensão 1 menor que a variedade, por um intervalo. Então, isso é um cilindro. Então, quer dizer, juntando essas tampas todas aí, que nós obtemos aí, é a esfera SN, topologicamente falando. Muito bem. Então, bastou usar o lema de Morse e esse resultado, na verdade, um pouco a sua demonstração para demonstrar o teorema de Heffler. Muito bem. Já o teorema de Novikov, ele precisa da demonstração do teorema de Heffler, que usa o teorema de Pancarré, bem difícil. Então, qual era o nosso objetivo no Falar Meu, Lenço Nosso, ao começar a olhar as coisas sobre esse ponto de vista? Era atacar o seguinte problema, que é aquela mania que, ah, não tem muita chance de sair, mas que vier da busca, vale a pena, que é obter um teorema de folha compacta. Para o caso, vamos dizer assim, para o caso holomorfo. Ah, não tem jeito. Tudo bem. O copo, para mim, está meio cheio, ao invés de meio vazio. Entendeu? Então, assim, o teorema de Novikov, então, passamos a seguir os passos da demonstração do teorema de Novikov. O que havia filosoficamente, assim, o que estava acontecendo ali? Havia o teorema de Heffliger, que baseava-se, cuja demonstração baseava-se no teorema de Banker-Rebendix. E o teorema de Banker-Rebendix, ele usa fortemente a noção de orientação. Você está com fluxo real, você anda para frente, você anda para trás, etc. Então, a primeira pergunta é a seguinte, é possível redemonstrar o teorema de Heffliger sem usar o teorema de Banker-Rebendix, que não existe no caso complexo? Não, dessa forma clássica. Há versões à Laplante, crescimento e tal, mas essa versão mais geométrica não existe. Então, é possível redemonstrar esse teorema? O primeiro objeto é esse. Ao tentar redemonstrar esse teorema, dispensando-se o uso do Banker-Rebendix, pode-se tentar buscar outras coisas que permitam chegar perto disso aí. Acho que era essa aposta inicial. Está certo? Muito bem. Então, e depois, por que não, olhar para o teorema de Heffliger também, já que há essa mistura entre folhações e teoria de Morse. Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre redemonstrar esse teorema via teoria de folhações. Primeiro esse. Ou seja, redemonstrar o teorema de Heffliger via teoria de folhações. Isso aí não é novidade. Qualquer pessoa que estudou um pouquinho o assunto já viu isso. Quer dizer, o que se olha? Eu vou olhar a variedade com dimensão N maior ou igual a 3. No caso de dimensão 2, basta usar a classificação das superfícies. só tem duas singularidades características de Heffliger, caracteriza a variedade. Olhar N maior ou igual a 3. Então, eu sei que essa minha variedade admite uma função com exatamente dois pontos críticos. Então, vamos dizer logo dois centros, zero celas. Dois centros e zero celas. Então, eu vou olhar o que acontece. Eu estou em dimensão maior ou igual a 3, o lema de Morse me dá o que? O lema de Morse me dá numa vizinhança da singularidade, ele me dá uma decomposição da variedade em esferas Sn menos 1, que tem grupo fundamental finito. no caso, N maior ou igual a 3. Então, se eu tomo uma folha dessas, olhando isso como se fosse uma folha de uma folhação, os níveis de uma função setuando essas singularidades são folhas de uma folhação, eu tenho o teorema de estabilidade. Então, o que o teorema de estabilidade faz? Ele, na verdade, a versão mais fina dele, o teorema de estabilidade completa, me diz o seguinte, olha, se você tem folhas simplesmente conexas e com a dimensão 1, tudo é um produto. Então, enquanto eu me mantiver longe da singularidade, você tem a estrutura de cilindro aqui. Está certo? Então, o teorema de estabilidade me dá, substitui, perdão, o que eu chamei de primeiro teorema de morse. E bastou usar a palavra folhação, não usei que era uma função, não se usa gradiente, etc e tal. Então, mais uma vez, a variedade surge como, como uma esfera, SN, com o ponto de vista topológico. Certo? Então, essa é a parte fácil. Hebb já fez assim, já tem o trabalho enunciado para folhações. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou, até agora, tudo que eu estou fazendo está funcionando. Então, agora eu vou tentar redemonstrar o teorema de Heffler, ou seja, esses, o coração do teorema, isso que você entende por teorema de Heffler, é o caso do campo transversal ao bordo do disco, né? Via teoria de folhações, ou seja, via, vamos dizer assim, sem o pão carrebêndicos. Tá certo? Então, vamos olhar, a gente tem um campo aqui transversal ao bordo do disco, né? Vou supor o campo entrando. E aí, bom, o campo, a singularidade do campo, vamos chamar assim, elas são centros, né? E celas. Estou supondo que as singularidades do campo são mortas, né? Então, a característica de óleo do disco fechado é 1, né? Os centros contribuem com 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado, índice 1, e as celas contribuem sempre com mais vezes menos 1 ou menos vezes mais 1. Então, sempre com índice negativo. Então, o número de centros é maior do que o número de celas, ele é sempre o número de celas mais 1. Isso é apenas a teoria de índice. Apenas, entre aspas, né? É o fato do disco, tema, topologia, assim, é sabe, né? Então, o número de centros é o número de celas mais 1. Então, o primeiro caso, é o caso em que em que você tem um centro só, uma singularidade. Um centro, zero celas. Um centro, zero celas. Certo? Então, vou desenhar esses casos aqui. Como é que a gente pode tentar pensar e imaginar? A figura mais simples, é, o centro começa com as suas óbitas periódicas, mas como as outras óbitas estão entrando, em algum momento, essa figura não vai acontecer. É claro que a gente pode desenhar, reiterar essa figura, mas, isso vai acontecer em algum lugar. Então, está aqui, olha, a última órbita periódica, começando do centro, se é que é possível falar nisso, ela vai ser o que você busca, o seu ciclo limite unilateral. Por um lado, é limite de óbitas periódicas, por outro, não. Esse é o ponto. Aviso, eu posso fazer, fazer uns troquezinhos assim, gerar umas óbitas periódicas lá no final, mas, saindo do centro, eu chego aqui. Muito bem. então, eu penso assim, poxa, mas isso é um pouco Poincaré-Benderson? Não, não, aqui não, no final das contas, não muito. Tudo bem, mas você fez o caso simples, Bruno, você fez o caso em que você tem um centro, só e zero celas. Tudo bem, vamos pensar no segundo caso, o caso geral. Então, o que que ocorre? A gente sabe que nós temos um número de centros, um número de celas, mais um. Então, se esse tipo de situação acontecer em algum lugar, ótimo, ganhei o jogo. Se não acontecer, é porque, começando de algum centro, eu sempre tenho pelo menos um centro, se não acontecer com esse rapaz aqui, é porque a última órbita periódica, ela se degenera de alguma forma. Então, a gente chega, pensando um pouco, as seguintes possíveis figuras. Essa aqui, que eu chamo de peixe, tampouco é reinvenção da roda, mas uma figura interessante, no qual, digamos assim, o bordo da sua bacia, ou seja, de órbitas compactas, que vem do centro, ele contém uma cela. Então, o que que ocorre aqui? Ocorre alguma coisa assim, é como se fosse um peixe aqui, né? Tá certo? Aqui você tem um centro, e aqui você tem uma cela. Isso é uma possibilidade, não é única. Vamos falar mais. Vamos falar mais possibilidades. Então, vou fazer uma outra aqui. Acho que tem uma seta errada lá atrás. Aqui as setas não são muito importantes. Esse é o ponto. Se você se agarrar nas setas, você não vai chegar onde você quer. É a geometria da configuração centro-cela que importa. Uma outra figura possível, aí tem alguma zoologia que se pode gerar. Que é, você pode pensar assim, não, eu posso ter um centro assim, o centro vem por aqui, e morre numa cela, e eu posso ter um outro centro, cujas altas periódicas convergem para essa cela também. Então, aqui nós temos dois centros e uma cela. Não há muito mais, não há muitas outras possibilidades. Também há, no caso dos dois centros olhando um para o outro, dimensão dois, não há muitas possibilidades. Você pergunta, aqui você tem dois centros, aí você pode olhar qualquer um deles, se você queira, e uma cela. E há a possibilidade de introduzir um último centro no infinito, centro no infinito, que também, no infinito, também se acumula nessa cela, de alguma forma. Bom, então, o que ocorre? A minha figura básica, ela sempre aparece de alguma forma, aqui. Qual é a ideia fundamental? a ideia fundamental é, a ideia fundamental é, explorar aquela figura. A figura básica, digamos assim, o peixe, está certo? Está aqui, ou seja, há uma cela aqui, que eu digo em pairing, existe um pairing centro-cela. Centro-cela. Esse é o centro e essa é a cela. Então, desenhando aí as órbitas como queira, a gente observa o seguinte, olha, essa figura, eu posso, sem mexer na holonomia do meu campo, da foliação associada, eu posso transformá-la em uma figura regular. Eu repito isso aqui, eu tomo essa borda aqui, e eu simplesmente troco tudo o que está dentro por algo regular. Aí, na última etapa, eu meto tudo lá numa desenpenadeira, eu obtenho algo regular. Se você priorizar essas seções transversais, aqui estão as seções transversais, aqui estão as seções transversais. Então, o que você faz no final das contas? Sem modificar a holonomia no final das contas da sua foliação, você tem uma isotopia entre a sua figura e uma figura que tem um centro e uma cela a menos. Esse é o ponto. Então, pensando na figura básica, existe uma isotopia da foliação, definida pelo campo, com uma foliação com um centro sela, um pé em centro sela, vou chamar de trivial e, portanto, eliminado. A frase termina aqui. Então, ou seja, sempre eu vou conseguir identificar, mas qual é a condição para isso? Você veja, olhando isoladamente, por exemplo, esse pérem aqui entre esse centro e essa cela não é trivial. É verdade. Podem surgir péremes não triviais, ou seja, que não sejam isotóricos a coisas regulares. É verdade. Mas, se há dois centros acumulando uma cela, sempre um pérem é trivial. Então, o lema fundamental é o seguinte. eu vou formalizar um pouquinho mais essa definição, mas, se existem P1 e P2 centros e que sela com PJ e Q em pérem, então, um deles é trivial. Ou seja, um deles é exatamente aquela figura. não é muito difícil de ver, não precisa usar o pão em carrebênico. e você acaba conseguindo, então, portanto, de matar um centro e uma cela, desde que você tenha mais centros do que celas, que é justamente a condição vinda da topologia do disco. Então, com isso, você anda, anda e reduz ao caso que você tem um centro só e mata o réflor. Muito bem. O que eu usei? Eu usei um pouco essas figuras que são baseadas na ideia do pão em carrebêndico, você está em dimensão 2, vai para cá, vai para lá. O que que substitui? Essa é a ideia, entendeu? É, a ideia básica, a ideia fundamental é a seguinte, o uso do teorema de pão em carrebêndico é substituído pelo uso do teorema de estabilidade de Hebb. Esse é o ponto. Dentro desse ponto de vista, pão em carrebêndico pode ser substituído pelo teorema de Hebb. E aí a gente chega a um resultado tipo o seguinte teorema. Quer dizer, é isso que cruzou a nossa mente quando a gente fez esse trabalho. O resto não é muita novidade. Então, um teorema ilustrativo com autoria com Camacho de 2004, 2005, diz o seguinte, se for que você tenha M3, uma variedade fechada, equipada, ou seja, compacta sem bordo, né? No caso com bordo, você constrói o dobro, não dá para fazer, mas esse é o caso. equipada com uma folhação F de Morse. O que é uma folhação de Morse? Significa o quê? Ela tem cor de dimensão 1, ela é pelo menos C2, as singularidades são tipo Morse e sem ligação de Sela. Isso dá para destruir, mas folhação de Morse é como função de Morse. Não tem ligação de Sela em princípio. é certo. Então, suponha que você tenha uma folhação, uma variedade que parte com a folhação de Morse. Não tem novidade nenhuma, qualquer variedade admite uma função de Morse. Então, não vai chegar a lugar nenhum, exceto que se coloque alguma hipótese adicional. Então, suponha que o número de centros nessa folhação é maior que o número de selas. Que é o caso lá do disco, do campo no disco, por exemplo, um é o outro mais um. Então, a variedade é a esfera S3. Inicialmente, é o meomórfico a esfera S3. E a ideia é muito parecida, só que essas figuras agora são um pouco mais complexas, a zoologia é um pouquinho mais rica, mas sempre justificada pelo teorema de estabilidade ré. Então, qual é o ingrediente principal do teorema de estabilidade ré. A ideia da prova, então, sempre existe um centro, então, vou considerar aqui, P, uma singularidade da folhação, tipo centro. Muito bem. Então, o que ocorre? Numa vizinhança de P, o lema de Mosse me diz o quê? Que as folhas são esferas, S2, né, são três. Numa vizinhança de P. Isso não é o termo de estabilidade ré. É apenas o lema de Mosse, grosso modo, a definição de sonoridade de Mosse, né. Muito bem. Então, o que ocorre? Se você toma uma folha dessas aqui, L0, né, o termo de estabilidade ré. diz o quê? Que tanto para um lado quanto para o outro, as folhas continuam compactas, né, e recobrindo essa folhação, essa folha. Recobrimento infinito. Então, são esferas. As folhas continuam sendo esferas. Então, cada folha tem uma vizinhança, como é se partindo do centro P, na qual todas as folhas são esferas. Então, isso me permite definir o seguinte, isso e essa situação perdura. Perdura, 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 até você esbarrar em uma singularidade. Então, eu vou definir assim, CP de F, agora eu vou formalizar um pouquinho a noção, seria a componente conexa contendo P da união, ou seja, do conjunto das folhas S2 da folhação. Então, tem muitas folhas S2. você considera essa união e a componente conexa que contém P desse conjunto, você vai chamar de CP de F, a bacia, a gente chama isso de bacia de P. Então, o que ocorre? O teorema de estabilidade Reb diz o seguinte, diz o seguinte, isso é consequência do teorema, na verdade, da prova do teorema de estabilidade Reb. Diz o seguinte, olha, se uma bacia dessa estiver a bordo vazio, aqui eu vou adjuntar isso, os centros da folhação. Para evitar que falem que a variedade é a esfera menos pontos que são centros. Vou adjuntar a esse conjunto os seus centros. Muito bem, então, se esse bordo for vazio, então, a variedade acaba sendo a esfera. Só tem dois centros, é o teorema de Reb clássico, no caso S3. Está certo? Então, vamos considerar, o caso em que o bordo é não vazio, de fato, o bordo, ele tem que conter, se ele for não vazio, então, necessariamente, esse bordo contém alguma cela. E uma só, por por não haver ligações de cela. Ou seja, uma folha regular que é acumulada por folhas esféricas, etc, e tal, na prova do Teorema de Reb sabe que ela é uma esfera. Entendeu? Porque é em co-dimensão 1, não é muito difícil. Você tem que morrer em celas. Se você não consegue ir cobrir toda a variedade com esferas e centros, é porque você morreu em uma cela. Então, a gente diz, nesse caso, que Q e P estão em pérem. Uma cela que está no bordo de uma bacia, a gente diz que Q e P estão em pérem. Está certo. Está certo. Então, aí, os pairings que nós podemos ter em dimensão 3 são os seguintes. Bom, peça em dimensão 2, aqui uma cela e aqui dentro um centro. E aí, roda essa figura. essa cela e esse centro em pérem. Certo? Então, você vai ter S2 aqui, S2, S2, etc, 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 Perdão, esse vai ser o pairing dito trivial, nossa figura básica. Outro pairing que pode surgir é o seguinte, começa com um centro, ou seja, vai enchendo o espaço com esferas S2, ou seja, vamos rodar isso aqui. Num certo momento, pega um pedaço regular e introduz um pairing desses aqui. Vou pegar um pedaço regular e vou introduzir um pairing aqui. E aí, eu continuo, eu continuo, certo? Eu continuo a minha figura. Certo? Então, agora eu faço o quê? Eu venho e apago esse pedaço aqui, ou seja, apago esse pedaço da variedade. Então, eu fiquei com essa cela e esse centro, que é um buraco agora, né? Então, isso é uma possibilidade de um centro em pairing com essa cela, ou seja, as folhas esféricas saem desse centro e acumulam essa cela. Isso é uma figura de rotação. Então, isso define um pairing também. Uma outra possibilidade, algumas outras que a menos passar para o infinito são essas. Está certo? Uma outra possibilidade é justamente essa aqui, de se considerar um centro, uma cela aqui, essa figura não é de rotação. Essa figura aqui não é de rotação. Está certo? Então, considera-se um toro, que eu gosto de dizer que foi estrangulado aqui, e começa com um centro aqui embaixo, e faça essas folhas esféricas chegarem cada vez mais perto dessa cela aqui. se você for completar isso, é claro que aqui fora nós vamos colocar um toro. Está certo? Ou seja, isso aqui é um toro. Aqui fora é um toro. Está certo? Esse foi um toro estrangulado. E esse centro está em pairing com essa cela aqui. Está certo? E há o caso, como eu falei, da figura do infinito, como se fosse um óculos, onde você tem, você pode ter. Vou colocar aqui no canto. Muito parecido com o de dimensão 2. Aqui está essa cela e a gente pode pensar num centro que vem do infinito. Vem do infinito. E essa cela aqui. E aqui a gente pode completar. Pode fazer buraco, pode completar. É um centro do infinito em pé com essa cela. Muito bem. Essas são as possibilidades da dimensão 3. E elas usam o termo de estabilidade ré para serem justificadas. Um pouco a classificação de superfícies. Basicamente é isso. O que é de homologia? Bom, tiro uma curva aqui, tiro uma curva ali, na esfera assim, no outro assado. Então, o lema fundamental, mais uma vez, é esse aqui, olha. Se P1 e Q e P2 e Q são centros distintos, distintos em pé com com Q, então, um desses um dos pérmios, melhor dito, é trivial. Ou seja, se reporta aquela primeira figura. E aí, o argumento é o mesmo. É por indução. Você vai matando um centro e uma cela. Matou um centro e uma cela. Na hora que você não puder matar mais, ou você chegou nessa situação, como sempre tem mais centros do que celas, sempre pode chegar nessa situação em última instância e aplicar o teorema clássico de Heavitt e chegar na esfera. Esse 3. Muito bem. Isso tudo é em dimensão 3. Esse teorema, ele admite uma extensão não trivial, na minha opinião, para a dimensão N. Ainda vou falar, fechar com a lição que nós tivemos isso aí. Mas, que é relacionada às tais variedades que nós chamamos de variedades de Kuiper-Ews. Kuiper e os variedades, que são uma variedade de MN que admite uma função F de Morse com exatamente três pontos críticos. Mas isso não é possível. Essa é a variedade de formação orientável. tipo espaço projetivo. Três pontos críticos. É claro que uma variedade fechada. Seja compacta, sem bordo. É claro que você vai ter, então, dois centros e uma cela. E a variedade vai ser não orientável. Tudo bem. E essas variedades são classificadas. Tanto do ponto de vista topológico, quanto seus grupos de homologia, etc e tal. Tem um trabalho muito, 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 muito legal deles. Dos anos 60, sobre esse negócio. Tá certo? Então, assim, é um nome que existe, pode-se reportar que existe uma classificação feita dessas variedades. Se é um grosso modo espaço projetivo, você muda o corpo que gera. Pode ser o corpo de... Pode ser o RP2, etc e tal. Pode ser... Você pode trocar por corpo de matrizes, etc e tal. Quaternos. Bom, o teorema que generaliza esse teorema aqui é o seguinte. Em dimensão maior surge, né? Então, vamos considerar aqui MN, uma variedade fechada, né? Admitindo uma foliação de Morse com um número de centros maior que o número de celas. por exemplo, dimensão 3 ela teria característica ela teria característica de Waller 0, entendeu? Então, isso já amarra a relação entre centros e celas. Agora, dimensão maior, não. Não estou pedindo nem que seja orientável. Então, mais centros do que celas. Então, são duas as possibilidades. a primeira delas é que o número de centros seja igual ao número de celas mais 2. Isso é tipo esfera, né? Ou seja, dois centros e zero celas. E, nesse caso, a variedade é homeomorfa, né? A esfera, SN, ou que o número de centros seja igual ao número de celas mais 1. E, nesse caso, essa variedade é tipo Kuiper Pills. Bom, os ingredientes básicos são um pouco essas ideias aqui, mas é preciso entender um pouco melhor como é feito esse processo de eliminação. mas, assim, o germe, a ideia plástica é essa aí. Esse é um resultado bem interessante que gera outras perguntas, etc. Mas não era isso que a gente queria fazer. Então, qual é a pergunta? Vou fechar com a mesma pergunta. A gente andou, andou, andou. Eu volto e pergunto. Porque tudo isso foi feito para tentar curar uma inquietação nossa, mas que não foi curada, que é o seguinte problema. Tem gente que vai achar que não tem nada a ver, ainda assim, após essa hora. mas existe um teorema de folha compacta, vamos dizer assim, holomorfo. A gente já conseguiu mostrar que o teorema de estabilidade de Hebb pode ser em várias ocasiões um bom sustituto ao teorema de PKR Bendixson. Então, nós temos versões do teorema de Heffler, mas ainda não chegamos à resposta dessa pergunta. O que eu queria dizer, então, é isso que quer dizer, a teoria de Morse, ela se associou a teoria de folhações em problemas que eu não esperava que se associasse. Bom, então, basicamente, é isso, essa história que eu queria contar e render minhas homenagens ao professor Erwin nessa cerimônia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.